E pronto, e foi pela intenção de agradecer a todos os fascistas. Muito obrigado, fascistas, fascistas de toda a vida, homens e mulheres, crianças. E também os caísmos, os fascistas, também têm direito à sua própria atenção. O fascismo é um estado de espírito, não é uma ideologia. A arte fascista faz mal à vista. O fascismo é um estado de espírito, não é uma ideologia, não é uma ideologia, não é uma ideologia, não é uma ideologia. O fascismo é um estado de espírito, não é uma ideologia, não é uma ideologia. O fascismo é um , o conhecimento é um , é um , é um , é um , é, 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 é , é né , é a , é, é , é , é Ser fascista é ter filhos de pais incógnitos, é raça que causa vómitos, vão lá para o reino de Esparta. Seu fascista é ter filhos de pais incógnitos, é ter filhos de pais incógnitos, é raça que causa vómitos, e a vida do casal na terra do casal na terra do casal na terra do casal na terra. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL